Fala, galera! Sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, eu separei aqui nove jogos, tá bom? Pra gente fazer aqui uma breve análise e mandar os palpites dos melhores mercados para amanhã, dia 27 de março de 2022, domingo. Desde já, eu vou pedir a você, cara, já deixa teu like aí no vídeo. Caso você ainda não for inscrito aí no nosso canal, mano, dá essa força pra gente, já se inscreva, deixa teu like, assina também todas as notificações. Quem puder, deixar um feedback aí abaixo do vídeo. Eu vou agradecer bastante, beleza? Galera, sempre é importante aqui eu estar ressaltando pra vocês que no final do vídeo eu deixo o bilhete pronto, mas é pra você fazer de forma recreativa. O intuito aqui do nosso canal, galera, é mandar os palpites aí dos melhores mercados e assim você fazer aposta simples. Pegou três, quatro reds seguidos num dia, encerra teu dia. Pegou três greens, quatro greens, bateu a sua meta, encerra também o teu dia, beleza? Então desde já, já verifica aí se você já deixou o like, se você também já se inscreveu. Galera, antes da gente estar deixando aqui os palpites para amanhã, essa semana, galera, foi uma semana aí de muitos jogos aí da data FIFA, beleza? Muitos jogos de seleções, então muitos jogos ruins, mas mesmo assim essa semana a gente tá terminando aí positivo. Essa semana também, galera, que vai começar, é outra semana também de muitos jogos de data FIFA, então se você for fazer operações e você também acompanhar o nosso canal, a gente só vai soltar vídeo aqui, beleza? Quando a gente encontrar jogos aí com padrões, beleza? Já falei demais, mas é importante aí deixar essas dicas pra vocês. Bem, galera, nosso primeiro jogo que eu separei, a gente vai lá para a Liga da Austrália, tá, galera? Jogo válido aqui pela 20ª rodada. Eu separei, galera, esse jogo aqui entre Melbourne e Victor, enfrentando a equipe WS Wanderers. O time aqui, galera, da casa é favorito, beleza? Na Clássica São Geral, a gente observa que o time da casa aparece aqui na 5ª posição com 24 pontos. O time visitante vem aqui na 10ª com 19 pontos. Galera, apesar desses jogos aqui, galera, serem jogos da Liga aqui da Austrália, eu peço a você também que você tome muito cuidado quando você fazer operações aqui nessa Liga, beleza, galera? Não é todo jogo, né, que a gente pega todos os greens, beleza? Pega todos os greens dos palpites que a gente manda, beleza? Eu peço a você que você defina métodos, tá bom? Então, galera, como vocês observam, pegando aqui como base os 3 últimos jogos aí, né, da equipe do Melbourne e Victor, beleza? Tanto aqui separando jogos aí da Copa, como também aqui jogos da Liga aí, que é a Liga principal da Austrália. Como a gente observa, galera, nos 3 últimos jogos, jogos foram abaixo de um gol e meio, beleza? E nesses 3 jogos, a gente assistiu o mercado de ambas aí nos jogos desse time da casa, beleza? Já o time aí, galera, do WS Wanderers, como você observa, ele vem de um 0 a 0, tá lá dentro da sua casa, quanto o Adelaide Unity. Então, galera, eu acredito que a melhor opção aqui para a gente investir aqui nesse jogo vai ser o mercado mais de 0.5 gols no primeiro tempo, ou seja, passar pelo menos um gol no primeiro tempo. O ADDs partindo acima de 1.50, você vai tentar buscar esse 1 gol no primeiro tempo. Um pouco menos arriscado, galera, o mercado mais de 1 gol e meio, também com o ADDs acima de 1.50, é a segunda opção aqui que a gente vai deixar de palpite, de melhor mercado, tá bom? E, galera, um pouco arriscado. Eu acredito também que esse jogo aqui seja um jogo de ambas marcam e quem, galera, quiser estar arriscando aqui, tá bom, de casa para estar vencendo é uma opção válida, beleza? Peço a você que você já deixa teu like, já se inscreva aí no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, agora, galera, a gente vai aqui lá para os Países Baixos, tá bom? Temos aqui a segunda divisão lá da Holanda, a Stead Viz, jogo válido aí pela 32ª rodada. Eu separei, galera, esse jogo aqui entre Master Sheet e a equipe do Almere, tá? Como eu falei, é um domingão de jogos bem escassos, beleza? Então a gente fez aqui algumas seleções de bons jogos, tá bom? Como vocês observam, galera, o time aqui do Almere é favorito, beleza? Mas o aplicativo aí mostra que pode ter alguns desfalques, tá? Na classificação geral, a gente vai ver aqui que o time aqui do Almere, galera, está na 15ª posição com 32 pontos. O time aqui do Master Sheet está na 18ª com 29 pontos. E como vocês observam, galera, o time aí do Master Sheet, pegando aqui como base os 4 últimos jogos dele aí, nesses 4 jogos, os últimos 4 jogos dele aí, a gente assistiu o mercado mais de 2 gols e meios em todas e assistiu também o mercado de ambas, tá bom? Já, galera, os jogos aqui do Almere, como vocês observam, pegando aqui como base as 4 últimas, 3, né, das últimas jogos aí, ele venceu todos, beleza? E fazendo uma média de 1 gol e meio por confronto aí esse time do Almere, tá bom, galera? Como esse jogo aqui, o time do Almere, vai jogar fora de casa, eu acredito que a melhor opção aqui para a gente investir, galera, vai ser no mercado de ambas marcas, beleza? Como eu já falei, a equipe aqui do Master Sheet, quando joga aí dentro da sua casa, é um time excelente, faz bastante gols, tá bom? Mas, cada jogo é uma história, beleza? E para isso, eu peço sempre que você define a meta e faça a gestão, tá bom? Então, nossa primeira melhor opção aqui para esse jogo vai ser no mercado de ambas marcas, um pouco mais arriscado, ODDs acima de 1.77, a gente vai tentar também o mais de 2 gols e meios, beleza? Para quem é um pouco mais precavido, pode também esperar ODD 1.50, o mais de 1 gol e meio também, para você fazer as suas operações. Galera, esses jogos aqui, lá da Holanda, dos Países Baixos, eu já também deixei um vídeo aqui no canal, beleza? De como está fazendo operações aqui nesses jogos, beleza? Para tentar buscar o mais de 0.5 gols no primeiro tempo, beleza? Então, esse jogo aqui também, a partir dos 25 minutos, essa ODD, mais de 0.5 gols no primeiro tempo, vai estar pagando super bem, aí é a hora de você fazer os seus investimentos, beleza? É só você que já deixa teu like, já se inscreva aí também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, a gente continua aqui, tá galera? É aqui na Steadviz, lá dos Países Baixos, o jogo vale aí para a 32ª rodada. Eu separei esse jogo entre Futebol Clube do M, enfrentando a equipe do Teostar. Galera, o time aqui da casa é bastante favorito, né? Como vocês observam aí, galera, o time aí da casa é o primeiro colocado com 67 pontos, o time aqui do Teostar é o 16º com 32 pontos, tá galera? Pegando aqui, galera, como base, como vocês observam, os quatro últimos jogos aí do time da casa, a média desse time é pelo menos um gol e meio por confronto, beleza? Já o time aqui, galera, do Teostar, como vocês observam, pegando aqui como base também as quatro últimas partidas dele, a média dele também é mais de 0,5 gols por confronto, beleza? Então a gente vai aí tentar buscar esse retrospecto, tá, de gols desses dois times e a gente vai deixar o melhor mercado aqui para a gente estar investindo. Eu acredito que é o mercado no mais de dois gols e meios, que é um pouco mais precavido. ODD se pagando acima de 1,50, você vai também esperar para fazer investimento aí no mais de um gol e meio, tá, galera? E um pouco arriscado, galera, esse jogo também, eu acredito que seja um jogo aqui de ambas e essa ODD aqui, galera, apesar de estar pagando 1,50 para o time da casa, é muito, é muito favorito aqui o time da casa, mas como eu falei, galera, eu não gosto, beleza, de estar apostando, né, fazendo meus investimentos em favorito com empate ou favorito para estar vencendo seco, beleza? É muito arriscado, beleza? É só você que você já deixa teu like, já se inscreva aí também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, eu separei esse jogo aqui, galera, pelo Campeonato Carioca, tá bom? Temos aqui a Taça Rio, é a final aí entre Rezende e a equipe do Nova Iguaçu. Galera, como vocês observam, pegando aqui como base, os dois últimos jogos aí do Rezende, ele tem uma boa média de gols, beleza? Já o time aqui, galera, do Nova Iguaçu, é outro time também, pegando aqui como base, os cinco últimos jogos dele aí, ele venceu todos e tem uma média de pelo menos um gol e meio por jogo, beleza? Então, galera, eu acredito que o melhor mercado aqui para a gente estar fazendo investimento, já que esse jogo aqui é um jogo de ida, eu acredito que seja um mercado mais de um gol e meio, Adereza Pastina acima de 1.50, você vai estar fazendo as suas operações e, pessoal, é um mercado arriscado, mas o Ambas marcam aqui para esse jogo, no meu ponto de vista, eu acredito também que é um bom investimento aqui para esse confronto, tá bom? Já deixa teu like, já se inscreva aí também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, agora a gente vai aqui para as semifinais aqui do Campeonato Paulista, tá? Entre a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Corinthians. Galera, é um confronto muito equilibrado, tá bom? Como vocês observam, os últimos jogos aqui do São Paulo, galera, a média do São Paulo aí, principalmente jogando dentro de casa, é uma média de mais de um gol e meio por confronto, tá bom? Os últimos jogos do Corinthians, galera, o Corinthians tem feito jogos bastante Andres, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, mas galera, eu não gosto aqui de estar deixando palpite, né, de jogos Andres, beleza? Porque a alegria do futebol é o gol, tá bom? Então, eu acredito, galera, que esse jogo aqui seja um jogo que a gente assista o mercado aí no mais de um gol e meio, o DDS partindo acima de 1.50, a gente vai tentar buscar esses dois gols na partida, tá bom? E um pouco arriscado, galera, eu acredito também, como vocês observam, tá? Os dois últimos jogos do São Paulo, ele pegou o gol, tá bom? Então esse jogo também, o mercado de ambas as equipes para estar marcando, eu acredito que é um ótimo investimento aí para esse jogo. Desde já, galera, eu peço a você que você assista o vídeo inteiro, beleza? Tem muitas dicas top, tem muita coisa aqui que eu acredito que só vai estar somando aí, beleza? Para você ter sucesso nas apostas esportivas, tá bom? Já deixa aí teu like, já se inscreva também, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, agora a gente vai lá para a La Liga 2, tá bom? Lá da Espanha, jogo válido aí pela 33ª rodada, esse jogo rola a bola a partir das 16 horas aí da tarde, eu separei esse jogo entre Almeria enfrentando a equipe do Girona, galera, o time aqui da casa é um pouco favorito, na classificação geral, a gente vai observar que o Almeria é o segundo colocado com 62 pontos, o time do Girona é o quinto com 52 pontos, tá, galera? As últimas partidas, galera, aqui principalmente, do time aqui visitante, como vocês observam, as últimas, três últimas partidas do Girona, o Girona conseguiu marcar pelo menos um gol e meio por jogo e também levou gols, beleza? Mas vem aí de três vitórias consecutivas, tá bom? Já o time aqui da casa, como vocês observam, galera, o time da casa vem de uma vitória simples lá contra o Tenerife, beleza? Mas é um time também, galera, que é um pouco equilibrado, principalmente quando joga aí dentro da sua casa, beleza? Então esse jogo a gente vai usar como base, o melhor momento aqui do time do Girona, beleza? Que vem fazendo bastante gols, tem um excelente aproveitamento nas últimas, três últimas partidas. Então, galera, o melhor mercado para a gente investir aqui é o DTS pagando acima de 1,50. A gente vai tentar aqui buscar o mais de um gol e meio. E, galera, o mercado aqui de ambas marcam, eu acredito que esse jogo também seja um jogo aqui de ambas marcam, beleza? O mercado de ambas marcam vai estar pagando super bem. Essa é a nossa segunda opção aqui também de mercado. É o palpite que a gente vai deixar aqui também para esse jogo, tá, galera? Observando aqui também, galera, essa ODD aqui pagando 3,60, é uma ODD também para você colocar uma moeda aqui, beleza? Caso o time aqui do Girona faça o primeiro gol, você vai e faz cash out, beleza? Então é uma dica extra aí também para você. Deixa teu like, já se inscreva aí também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo a gente vai agora lá para a MLS lá dos Estados Unidos, tá, galera? Eu separei esse jogo aqui entre Portland e Timbs enfrentando a equipe do Orlando City. O time aqui da casa é um pouco favorito, galera. Para esse jogo a gente vai analisar aqui principalmente, né, os últimos jogos aí desse time da casa. É um time, galera, que jogando dentro da sua casa ele tem uma média de mais de 0,5 gols por jogo, tá bom? Já o time aqui, galera, do Orlando City, tá? Principalmente aí nos últimos jogos ele tem também marcado essa mesma média e aqui, galera, a gente vai usar como base, tá, galera? Principalmente os confrontos direto entre esses dois times. Como vocês observam, a gente vai pegar aqui os três últimos jogos aí do confronto direto entre esses dois times. Nos três a gente assistiu o mercado de ambas marcam e mais de um gol e meio nesse confronto, beleza? Então, a melhor opção aqui para esse jogo é o DDS pagando acima de 1,50. A gente vai buscar mais de um gol e meio nesse jogo, tá, galera? E, pessoal, já que o time aqui da casa é um pouco favorito e esse time aqui do Orlando City é um time também que tem Alexandre Pato, tem vários jogadores aí conhecidos aqui do Brasil, eu acredito que esse jogo também seja um jogo aqui de ambas as equipes também para estar marcando, beleza? Eu já peço a você que já deixa o seu like e já se inscreve aí também no canal. Vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, galera, eu separei esse jogo aqui, galera, lá pela primeira A da Colômbia, tá? O jogo vale pela décima terceira rodada. Esse jogo, galera, vai rolar a bola a partir das 19h15 da noite, tá? Petroleira enfrentando a equipe do Patriotas. É um confronto, galera, que apesar que as casas de apostas aqui estão dando o time da casa como um favorito, no meu ponto de vista é um jogo bem equilibrado. Na classificação geral, vocês observam aqui que o time aqui, galera, do Petroleira vem aqui na décima primeira com 16 pontos. O time aqui do Patriotas, que é o time visitante, vem na décima sétima com 12 pontos, tá, galera? Esse jogo, galera, eu acredito, como vocês observam aqui, pegando aqui como base, né, as cinco últimos jogos aí desse time da casa, ele pegou um gol por jogo, beleza? E também fez pelo menos um gol por jogo. Já o time aqui do Patriotas, galera, ele também tem praticamente, tá, galera, os mesmos estatísticas aí dos últimos jogos dele, beleza? Então, o melhor mercado pra gente deixar aqui pra esse jogo, a deles pagando acima de 1,50, a gente vai buscar mais de um gol e meio nesse confronto, tá, galera? E um pouco arriscado, galera, a gente vai deixar aqui também um palpite para ambas as equipes também estarem marcando aí nesse jogo, beleza? Já peço a você que já deixa teu like, já se inscreva aí também no canal, vamos pro próximo. Bem, galera, nosso próximo e último jogo, a gente continua aqui na primeira A aqui da Colômbia, jogo válido aí pela décima terceira rodada, sempre parece que jogo é entre Tolima enfrentando a equipe do América de Cali. Galera, é um confronto que o time aqui do Tolima tem um pouco de favoritismo, beleza? Na classificação geral, vocês observam que o Tolima é o terceiro colocado com 23 pontos, o time aqui do América de Cali vem na décima quarta com 15 pontos, tá, galera? Esse jogo, pessoal, eu acredito que o melhor mercado para a gente investir aqui vai ser no mercado também mais de um gol e meio, quem quiser arriscar um pouco mais, um mercado mais de dois gols e meios é um investimento válido, porém, é arriscado e a nossa terceira opção vai ser o mercado aqui também de ambas as equipes também para estar marcando, beleza? Eu já peço a você, se você já verifica aí, se você já deixou teu like no vídeo, compartilha também, se você ainda não for inscrito no nosso canal, manda essa moral para a gente, já se inscreva, deixa teu like, vou deixar agora com vocês aí o bilhete pronto, um abraço a todos, ótimos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.